Eu vou colocar aqui um treino qualquer, vou colocar aqui uma prescrição de um treino qualquer, independentemente da musculatura, é só para vocês entenderem como a gente faz esse aspecto da progressão da carga de treino, lembrando que carga de treino não é só intensidade, carga não é sinônimo de peso, o peso é um componente da carga, vocês vão entender bem isso hoje. Vou colocar aqui o exercício de agachamento, vou colocar aqui o agachamento, vou colocar aqui o leg press 45 graus, só para fins de raciocínio, vou colocar aqui também um stiff e vou colocar aqui também, pode ser uma cadeira extensor, só para a gente trabalhar esse raciocínio hoje, cadeira extensor, então aqui eu tenho 4 exercícios de membros inferiores, imagine que isso aqui componha um treinamento, vou colocar até a ordem aqui para vocês, 3 e 4. Como que a gente faz ajustes de carga pensando em progressão? E por que é importante falar do volume? Porque aqui nós vamos falar de volume total de treinamento, que alguns autores, a grande maioria, apesar de alguns discordarem, mas o fato é que existe essa expressão na literatura, como volume load, porque é do inglês, volume load, que nada mais é do que o produto entre os componentes de intensidade e volume. Então vou colocar aqui o agachamento para facilitar o nosso trabalho hoje, para facilitar o nosso raciocínio, eu vou colocar de uma forma mais simplista, mas isso é claro que vai acontecer de formas diferenciadas nos diferentes métodos, e aí é onde eu quero que venham as perguntas caso vocês tenham elas, né? Então vou pensar aqui, no agachamento, 3 séries de 10 repetições, vou trabalhar dessa forma, tá? O leg press, 3 séries de 10 repetições, o stiff, 3 séries de 10 repetições, cadeira extensora, 3 séries de 10 repetições. Aqui eu tenho o exercício, ou seja, o exercício nada mais é do que o meio, né? Vou colocar pequenininho aqui, tá? Não tem problema. O meio, ou seja, aonde está sendo feito, aonde está sendo feito é o meio. E o método é como está sendo feito. Por isso que nós falamos meios e métodos de treinamento. Meios são os exercícios. Para treinar membros inferiores, o que nós estamos utilizando? Agachamento, leg press, stiff e cadeira. Cadeira extensora nesse caso. Então esses são os meios pelos quais nós estamos treinando, aqui hipoteticamente falando, membros inferiores. E aqui são os métodos. Nesse caso são séries múltiplas. E a execução do método também tem algumas premissas, né? Como falha, sem falha, com falha, sem falha. Velocidade lenta, velocidade moderada, velocidade baixa, como a gente já... alta, perdão. Como a gente viu nas variáveis. Beleza. Só porque nós precisamos também de uma intensidade. Se nós precisamos de uma intensidade, isso significa dizer o quê, galerinha? Que séries e repetições... Séries e repetições é o quê? Que componente de carga... Vamos lá, escreve no chat para mim aí. Vocês estão ligadaços aí. Show de bola. Volume. Então aqui eu tenho o aspecto de volume. Vamos imaginar que o seu aluno ou aluna, tanto faz, homem ou mulher, beleza? Tanto faz. Vamos pensar aqui, ó. Que aqui o seu aluno tenha feito com 20 kg. Tudo. Contando barra, contando anilhas, tá? 20 kg. Bem de boa, bem tranquilo. Quero que você pense no raciocínio. Não no exercício agora, porque isso a gente já discutiu na aula passada. 3 séries, 10 repetições, 20 kg. Leg press. Vamos imaginar aqui que o nosso aluno tenha feito com 40 kg. O stiff, vamos imaginar que o nosso aluno aqui tenha feito com... Vai lá, 25 kg. Total, contando a barra mais anilhas. Cadeira extensora. Vamos pensar aqui que o nosso aluno tenha feito com 30 kg. Então, completamos o treino, né? Completamos o treino do nosso aluno aqui. Agachamento, leg, stiff, cadeira. 3 séries de 10. Por que eu fiz 3 séries de 10? Para facilitar o nosso raciocínio. Porque daí as especificidades vêm nas nossas discussões, vêm nas perguntas de vocês. Bom, tenho parâmetros de volume. E aqui eu tenho a intensidade absoluta do treinamento, do exercício nesse caso. Então, volume, séries, repetições. Intensidade absoluta. 20 kg. 40, 25, 30. Moacir, por que você está falando de intensidade absoluta? Tem outro tipo de intensidade? Tem. Tem a intensidade relativa. Porque esses 20 kg, para esse aluno que fez isso aqui, é uma coisa. Para mim, Moacir, é uma outra coisa. Então, está relativo ao quê? A pessoa. Então, é relativo à condição da pessoa. Esses 20 kg pode representar 75% de um RM deste meu aluno hipotético. Para mim, Moacir, pode representar 90%. Pode representar 60%. Ou os mesmos 75%. Mas fato é que a intensidade pode ser absoluta, mas pode ser também relativa. Relativa, por exemplo, a uma repetição. Repetição máxima. Nós vamos calcular o volume total de treinamento. O volume total de treinamento, galerinha, que é o VTT, VTT. No inglês, vocês vão achar TTV, que é o contrário. Total Training Volume, é o contrário. No português, volume total de treinamento. Quando você ouvir a expressão, ler a expressão volume total de treinamento, alguns autores vão falar também que isso significa carga externa. O que é carga externa? Carga externa é aquilo que nós, professores, professoras, prescrevemos para os nossos alunos. Volume total de treino, volume total, é tudo o que você faz. Tudo o que você faz, séries, repetições e o peso. Bom, o volume total de treinamento nada mais é do que o produto entre séries, repetições e o peso do exercício. Produto. O que é produto, galera? Produto é uma palavra bonitinha que significa o resultado de uma multiplicação. Só isso. Produto é uma palavra matemática que significa o resultado de uma multiplicação. Exemplo. Quanto é que é 3 vezes 3? 9. O produto é 9. 3 vezes 3, produto. 9. Só isso. É o resultado da multiplicação. Isso significa dizer que o volume total de treinamento é o produto, é o resultado da multiplicação de séries, repetições com a intensidade absoluta. Nesse caso aqui, neste caso aqui, o peso do exercício. Então, 3 vezes 10, vezes 20, eu preciso fazer 3 vezes 10, vezes 20. 3 vezes 10, vezes 20, eu tenho 600. 600 o quê? Kilogramas. O volume do agachamento é 600 quilos. Do agachamento. 3 vezes 10, vezes 40 quilogramas, para a gente identificar o volume do exercício lag press 45 graus nesse hipotético aluno aqui. Porque se você já percebeu que a matemática é simples, não é que ela é fácil, ela é simples. 3 vezes 10, vezes 20, é 600. Ora, 40 não é o dobro de 20? Isso aqui está igual. 40 é o dobro de 20. Aqui eu vou ter quantos? 1.200 quilogramas. É o dobro. O dobro de volume total do agachamento. Esse volume total do lag press é o dobro do agachamento por causa do peso. Mas, se por acaso aqui fosse 3 de 20 com 20 quilos, também teríamos o dobro. Olha só, né? Porque daí o dobro seria pelo volume, número de repetições. Assim como, se aqui fosse 6 séries de 10 com 20, também daria 1.200. Eu quero que vocês peguem essas informações para vocês entenderem. Eu quero que eu vou chegar no final com a cerejinha mais em cima da cerejinha do bolo ainda. Beleza. 1.200 quilos é 1.2 tonelada. 1 tonelada são 1.000 quilos. Então, se o teu aluno realmente fez isso aqui, até o lag press, ele já moveu 1.800 quilos. Ou seja, 1 tonelada e 800 quilos. 1.800 quilos é 1.8 toneladas. Então, aqui, 1.200 é 1.2 toneladas. O stiff. 3 vezes 10 vezes 25. Quanto é que vai dar essa brincadeira aí? 3 vezes 10 vezes 25 quilogramas. 750 quilogramas. Volume do stiff. Cadeira extensora. 3 vezes 10 vezes 30. 3 vezes 10 vezes 30. 900 quilogramas. Eu tenho aqui, então, os quatro volumes dos quatro exercícios. 600 quilogramas. 1.200 quilogramas. 1.200 quilogramas. 750 quilogramas. 1.900 quilogramas. A partir deste momento, que eu tenho os quatro volumes, os quatro volumes de cada exercício, nesse caso aqui, eu posso, então, identificar o volume total de treino. Supondo que esse tenha sido o treino do nosso aluno, eu posso calcular o volume total. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 600, eu vou pegar lá o 1.200, e eu quero ver o seguinte, eu quero ver quem é que vai me dar a resposta do total de volume antes de eu voltar a virar para o chat aqui. Quando eu voltar a virar para o chat, eu já quero ver uma resposta de vocês, hein? Quanto é que vai dar o total de volume de treino de membros inferiores desse aluno aqui, ó? 600, 1.200, 750 quilogramas do stiff, e mais 900 quilogramas. Aqui foi o agachamento, aqui foi o leg press, aqui foi o stiff, e aqui foi a cadeira extensora. Quanto que vai dar o volume total de treinamento de membros inferiores? 600 mais 1 tonelada e 200, ou 1.200, 750 e 900. E eu já sei quanto é que vai dar aqui, hein? Posso olhar? Olhei. 3.450 quilogramas? É isso mesmo? Todo mundo dizendo 3.450? Show de bola, hein? 3.450 quilogramas. Ou, se você preferir, 3.45 tonelada. Perfeito, parabéns pra vocês. Vocês estão de parabéns. Pegaram bem o raciocínio, onde eu queria chegar agora. Concluímos a primeira parte da nossa aula aqui. Concluímos a nossa primeira parte da nossa aula. Chegamos a 3.450 quilogramas. Treino que envolve exercícios multiarticulares, como por exemplo, supino, remada, puxador, o que mais? Desenvolvimento com halteres pra deltoide, agachamento, leg press. Esses exercícios, teoricamente, eles já vão fazer uma elevação do volume total. Isso teoricamente, porque se você olhar aqui, o agachamento, ele tem uma menor carga externa do que, por exemplo, a cadeira extensora. Isso acontece. Mas tem também que observar o seguinte, a cadeira extensora é um sistema de polias. O agachamento não é. Não é um sistema de polias. Aqui eu estou pensando no agachamento livre. E aqui é um exemplo hipotético, né galera? Aqui é um exemplo hipotético. Pode ser que esse aluno aqui, ele não consiga realmente desenvolver isso na prática. Leg press, por exemplo, é um exercício que naturalmente tem uma carga externa maior. Porque para fazer um leg press adequado, ele vai precisar colocar na casa ali das centenas, até mesmo, das dezenas, perdão, até mesmo na casa da centena. Um leg press com 100 quilos. Então isso vai aumentar a carga no final, porque isso aqui é um produto. Se eu quero progredir o meu aluno, se eu quero fazer ele ir para frente, melhorar, progredir, entende-se progressão, pessoal, não no sentido de simplesmente você aumentar isso aqui. Eu vou usar o exemplo de aumentar. Mas progredir significa melhorar. Não significa aumentar. Porque eu posso ter estratégias de progressão com redução das cargas de treino. Que a gente chama de deload. Repito, progredir não significa aumentar. Progredir significa melhorar. Por quê? Porque eu posso progredir o meu aluno aumentando as cargas, mas também reduzindo as cargas de treino. Como, por exemplo, estratégias de deload. Hoje eu vou usar o aumento. Ou seja, a progressão no sentido de aumentar. Mas o intuito é sempre melhorar. São palavras que são distintas. Tá. Quanto que eu aumento? Quanto que eu aumento as cargas de treino? E, aqui eu me refiro carga de treino como volume no sentido séries e repetições ou intensidade, peso do exercício. A literatura, galera, a literatura, ela ainda é controversa em relação a, beleza, quanto que eu tenho que aumentar e quando que eu tenho que aumentar? Quanto e quando eu tenho que aumentar? Bom, essas são perguntas de um milhão. Entre 5 e 20% por semana. Essa métrica, a gente já tem aí um pouquinho mais de solidez. Entretanto, 5 a 20 tem muita diferença. 20 é 4 vezes 5. Tem muita diferença. O que que vocês tem pra dizer sobre isso? Deixa no chat. O que que vocês acham sobre essa sugestão de literatura aqui? O que que vocês acham de uma forma de manipular isso de uma forma mais coerente? De uma forma mais precisa, mais direta? Lá pro meu aluno, pro meu cliente que tá me esperando amanhã pra eu atender ele sexta-feira. Se este aumento aqui, ele é no volume total de treinamento, neste volume aqui que vocês calcularam, né? Não fui eu, foi vocês que calcularam. significa dizer que eu posso fazer qualquer alteração aqui, aqui, ou aqui. Não é? Ora, o volume total de treinamento não é o resultado da multiplicação de séries, repetições e peso. Isso significa dizer, então, que qualquer alteração que eu faça aqui na série, na repetição ou no peso, vai alterar isso aqui. É aí que eu quero chegar com vocês. Porque quando nós pensamos no princípio da sobrecarga, a primeira coisa que vocês pensam, de certeza, tá, galera? Talvez, talvez, se aprofundando mais, estudando aqui comigo, discutindo, talvez vocês já estejam mudando essa chave aí. quando vocês lembram do princípio do treinamento, nossa aula 1, nossa aula 1, falei sobre isso na aula 1, sobrecarga, a maioria de vocês lembra do quê? Do peso. A maioria de vocês pensam no peso. Então, essa sobrecarga, ela pode ser por volume, por intensidade, que nesse caso é o que nós estamos estudando. Então, olha só, galera, se eu quero progredir o meu aluno no volume total, em cada exercício ou um exercício específico, eu posso aumentar uma série. Eu posso aumentar uma repetição ou eu posso aumentar dois quilos. Então, eu posso manipular e devo, né, manipular qualquer componente do VTT, qualquer componente do volume total de treino, qualquer um, séries, repetições e intensidade. O intervalo e a velocidade da ação muscular? Porque lembra que nós discutimos sobre isso? Nós discutimos essas dez repetições aqui podem durar quarenta segundos. Mas também pode durar vinte segundos. Porque depende da velocidade da ação muscular. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora, personal trainer. Presta bem atenção, professor, professora. Presta bem atenção. Sim, sim, essas dez repetições podem ter tempos sob tensão diferenciados. Pode, pode ter. Posso ter dez repetições com excêntrica mais lenta, posso ter dez repetições numa velocidade mais rápida. Sim, mas não altera o dez. não vai alterar o dez. Esse dez continuará sendo dez. Independentemente da velocidade da ação muscular, neste exemplo aqui continuará sendo seiscentos. A velocidade da ação muscular é algo que você precisa registrar da parte daí. Por isso que eu sempre sugiro você padronizar a velocidade da ação muscular em indivíduos iniciantes intermediários. por quê? Porque avançado vai ter métodos que eu posso usar diferentes ações. Sugestão não é uma regra. Muito bem, então se aqui o aluno fizer dez repetições, três segundos excêntrica, um segundo concêntrica ou um segundo concêntrica, um segundo excêntrica, independentemente da velocidade, continuará sendo dez. Então, não altere esse valor. Segunda coisa, o intervalo entre as séries, uma outra variável de manipulação de treinamento de força. Aqui poderia ser um minuto de intervalo, mas poderia ser três minutos de intervalo. Sim, poderia. Nós não falamos sobre isso, deixei agora, de propósito. Sim, poderia. Posso fazer primeira série, descanso um minuto, segunda série, descanso um minuto, terceira série. Ou, primeira série, descanso a dois e meio, segunda série, dois e meio, terceira série, finaliza. Porém, porém, independentemente do intervalo, assim como a velocidade da ação muscular, sempre será três e dez neste exemplo. Não altera o volume total. Então, a velocidade da ação muscular e o intervalo entre as séries não altera o volume total. O que que vai alterar? A velocidade da ação muscular e o intervalo entre as séries altera a percepção subjetiva de esforço. Isso sim. e isso altera. Tá bom? Então, para ter a alteração direta no volume total, eu preciso alterar o que? Os componentes diretos. Séries, repetições e peso. Se eu quero alterar a percepção subjetiva de esforço, eu manipulo o que? Eu manipulo o intervalo e velocidade da ação muscular. Tá vendo porque é importante estudar as variáveis? Tá vendo porque é importante estudar os princípios do treinamento sobre carga, índice da idade biológica, adaptação, etc, etc, para fazer tudo sentido conforme a gente vai avançando, progredindo, melhorando nos conteúdos. E você quer progredir 20%, 20%, em torno de 20%, né? Então, tem algumas estratégias que a gente sugere para tornar essa progressão mais palpável e também que você consiga fazer isso com a sua demanda? Nós trabalhamos geralmente aí num contexto geral, claro que isso também não é uma regra e nem deve ser, num contexto geral a gente gosta de trabalhar ali entre 6 e 15. Até inclusive o artigo do Iversen de 2019 que lançou um artigo sobre a musculação time efficient para tornar o treino eficiente na musculação ele sugere entre 6 e 15 repetições. Se passar de 15 usa falha muscular se for indivíduos intermediários para frente, exceto iniciante, nesse caso iniciante não deve ter a falha, pelo menos não é sugerido ter a falha. É claro que tem estratégias que você pode ensinar o aluno a entender a falha, pelo menos a falha técnica e não a falha total, a falha total na musculação nem é sugerido, é até feio a falha total na musculação, deixa mais para o esporte coletivo isso, ou individual como atletismo, caso maratona isso acontece. E é o seguinte, 20%, vamos pegar uma ideia bem legal? 20%, concorda comigo que eu posso aumentar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Eu posso aumentar um tiquinho de cada, só porque toma cuidado, bastante cuidado, tá? Porque olha só, vem comigo, vocês vão gostar disso aqui. Não tem 3 séries aqui? Tem 3 séries, presta bem atenção no que eu quero mostrar para vocês. séries, repetições, galera, séries e repetições. Abre a tua cabeça, abre a tua cabeça, para de dizer que, ah, eu não gosto de números, professor, para com isso. A primeira coisa que você faz quando você acorda é pegar o teu celular ou olhar para o teu relógio. O que tem ali? Números. Quanto é que você ganha por mês? Tantos reais com tantos centavos. Números. Quantos quilômetros por litro roda tua moto? Números. Então para com esse negócio que você não gosta de número. Para com isso. Vem comigo. Séries e repetições são variáveis que nós chamamos de variáveis discretas. O que significa isso? Que ela não tem vírgula. Não existe meia série, não existe meia repetição na estatística, na matemática, nas ciências exatas. Isso não existe. Ou é uma série, duas séries, três séries, quatro séries. Cinco, seis, cinco. A natureza da variável é discreta. A mesma coisa acontece com o número de pessoas. Não existe meia pessoa. O princípio é o mesmo. Não existe 0,7 pessoa. Não existe 0,85 pessoa. Aqui é uma variável discreta. Só pode ter números inteiros. Você já viu alguém para escrever quatro séries e meia de 11,3 repetições? Então, se esse raciocínio é verdadeiro e é verdadeiro, quando eu falo que eu treino uma série de peito e é considerado meia série para tríceps, não existe, cara. Nem faz sentido na matemática isso. Não faz sentido na estatística meia série. Tá, então faz duas séries e meia. Ah, faz dez repetições e a outra série faz cinco repetições. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Eu comentei isso lá num curso lá no Mato Grosso do Sul. 2,5 séries. Aí o camarada me respondeu. Ah, duas séries de dez e uma série de cinco. Não, tá de sacanagem comigo, né? Não, aí eu fiquei... Não, duas séries de dez e meia série de cinco não existe. O que você tem é duas séries de dez e uma série de cinco. Três séries. Dez, dez, cinco. Chega a ser absurdo. Absurdo. Absurdo, tá? A nossa área tá um absurdo. Algumas coisas. E aí a gente tem que bater em cima pro cara mas não fazer asneira, tá? Me desculpe falar. Então, galerinha, retornando aqui, ó. Três e dez. Se você aumentar uma série, se você aumentar uma série, você sai de três pra quatro. De três pra quatro. Você tem um aumento de trinta e três por cento. Eu tinha três e aumentei uma série. Ora, ó. Trinta e três por cento, sessenta e seis, noventa e nove. Se eu aumentei uma, fui pra quatro. Aumentei o quê? Um terço. Um terço é bem superior a vinte por cento, né? Então, se eu aumentar uma série, acabou. Eu já vou ter um aumento aqui de trinta e três por cento nesse volume. Por isso, bastante cautela. Mexe na repetição. Por quê? A repetição são dez. Se você aumentar uma repetição, você vai aumentar dez por cento. Então, você escolhe um ou outro exercício e manipula. Tá vendo por que o nosso aluno, às vezes, tem dificuldade de progredir? Por quê? Porque os aumentos, segundo a literatura, vinte por cento, por exemplo, que é o máximo aqui, né? É o máximo. Permitido, entre aspas, né? É o máximo. Se você aumentar aqui quatro quilinhos, você já matou o aumento. Vinte para vinte e quatro, que é vinte por cento. Acabou. Você já aumentou o que você teria que aumentar na semana. Por isso, por isso que a progressão, ela é gradativa. e é por isso que o indivíduo, ele demora tempos para conseguir o seu resultado. Porque o aumento, ele tem que ser gradativo. Um bom exemplo aqui para você fazer um aumento simples, tá? Um aumento assim, simplesinho. Mas bem simplesinho. Pega aqui o leg press, ó, e pede para o aluno fazer três séries de doze. Pega aqui a cadeira extensora e pede para o aluno fazer com trinta e cinco. Se você quiser, você joga com o método pirâmide. Faz o método pirâmide, uma de doze, depois vai com as outras duas de dez. Ou, pede para a última série o aluno fazer um pequeno aumento no peso. Qualquer manipulação que você fizer nas séries, repetições, ou no peso, você tem uma alteração aqui. Cuidem quando você fizer uma alteração. E aí é o seguinte, tá, mas professor, ele fazia três de dez com vinte, quando eu aumentei para vinte e cinco, ele fez de boa. Então, o teu aluno estava mentindo para ti antes. porque se você prescreveu três de dez com vinte quilos para duas repetições na reserva, e aí você colocou vinte e cinco, e o aluno está dizendo ainda duas repetições na reserva, então o antes ele mentiu para você. Porque como é que pode com vinte ele fazer duas na reserva e com vinte e cinco continuar em duas na reserva? Algo errado não está certo. Então, o aluno mente e todo mundo mente, né galera? Por isso, muito cuidado na hora de progredir. Essa progressão, ela pode acontecer aos pouquinhos em cada exercício na mesma série, ou, que é o que eu mais sugiro, é você escolher um exercício chave para progredir na sessão de treino. Inclusive, você pode acrescentar um outro exercício, também uma forma de progredir, tá? Acrescentar exercícios também é uma forma de progressão. Você pode pegar uma sessão de treino, a última sessão de treino da semana ou a primeira da semana, enfim, qualquer ordem e acrescentar um exercício estratégico. Isso já é o aumento da carga de treino. Show de bola, né? Por quê? Porque quantidade de exercícios é parâmetro de volume. Se você colocar mais um exercício aqui, galerinha, se nós colocarmos aqui, por exemplo, uma mesa flexora, se eu colocar um quinto exercício, uma mesa flexora, essa mesa flexora vai ter uma carga externa, essa carga externa vai ser somada aqui e aqui eu terei um novo valor. Então, dá pra gente fazer essa progressão de uma forma muito sutil, que deve ser de forma sutil. Se você alterar qualquer componente da carga de treino, volume, intensidade, você tem um aumento do VTT. Outra estratégia bem legal também é, por exemplo, você tem isso aqui, esse cenário aqui. Você pode reduzir as repetições, esse peso aqui você pode aumentar um pouquinho, esse resultado vai ser menor e aí você joga um quinto exercício. Esse quinto exercício vai ter mais tarefas a serem realizadas, mais capacidade de realização de trabalho do aluno e assim o aluno continua progredindo. Só porque, olha só, de tudo isso que nós falamos, remete a qual princípio do treinamento? Qual o princípio? princípio da individualidade biológica. Vai ter aquele aluno seu que ele responde melhor no aumento das séries. Vai ter aluno seu que vai responder melhor no aumento das repetições. Vai ter aluno seu que responde melhor ao aumento do peso. E vai ter aluno seu que responde melhor ao aumento das tarefas realizadas, como o número de exercícios. Então não tem fórmula mágica. Ah é, 5 a 20% e deu. Tá, então vai lá. Calcula 5% de 20. É 1 quilo. É só aumentar de 5 a 20. Tudo bem. Se é só aumentar de 5 a 20, pega 5% de 20. É 1 quilo. Pode fazer na calculadora aí. É 1 quilo. Aí você vai aumentar 1 quilo no agachamento? Como é que você vai aumentar 1 quilo no agachamento? Nem dá, né? Só se você tiver uma anilha de meio quilo, aí sim, né? O peso, ele tem vírgula, né? 0,5 quilo. Só se você botar 0,5 de um lado, 0,5 do outro, para dar 1 quilo, cara. É sério mesmo que você está falando isso? Então é melhor você pegar esse 20% e aumentar, por exemplo, o número de repetições, o número de séries, assim fica mais fácil. Tudo bem? Outra coisa bem legal de progressão e você aumentar gradativamente de 20% em 20% o número de séries por grupamento muscular. Isso também é uma recomendação mais atual da literatura. Ou seja, se você faz 10 séries, o seu aluno, né? Ou você também, pode ser que você treine, né? Por grupamento muscular, em uma semana, você aumenta até 20%. Nesse caso aqui, dá 12 séries. Então você trabalha com as séries por grupamento muscular. Eu acho muito mais fácil, na minha opinião, até para quem continua dizendo que não gosta de números, tudo bem, muito mais fácil do que você manipular tudo isso aqui. Joga com o número de séries. É muito mais fácil para você, professor. Muito mais fácil para você, professora. Então se o meu aluno está lá, ele faz 15 séries por grupamento muscular na semana. Um aluno de intermediário para avançado ou avançado. 15 séries, tá? E eu quero aumentar esse volume para a segunda semana ou para a semana seguinte do microciclo. Eu vou aumentar 20%? Vai jogar para 18 séries. Acabou. Elimina tudo isso aqui. Essa recomendação tem sido bem aceita nos últimos 3, 4 anos. É, 4 anos. 5, né? 2017 para cá. Tem sido bem aceita. É uma fórmula fácil para o personal. É uma fórmula que dá certo no ambiente da sala de musculação. O aluno entende mais fácil isso aqui. E você consegue montar as periodizações com base no volume. Porém, presta bem atenção, professor, professora. Preste atenção. Qual que é a limitação? Você fica preso ao volume e por número de séries. Você fica submisso ao número de repetições e ao peso do exercício. Aí você tem que usar outras ferramentas que eu vou explicar para vocês nas próximas aulas o que você faz para auxiliar esse controle e ser mais efetivo. Mas posso mexer na repetição? Pode. Posso fazer 3 de 12. Só que daí eu aumento o número de séries e também o número de repetições. Por isso que, atualmente, sugere-se, e eu sou um grande defensor disso, você, personal, também controlar as repetições. Beleza, galera? Muito obrigado a todos mais uma vez. Uma boa noite. Fiquem bem. bom descanso. E a gente se encontra na próxima aula. Galera, fui então. Muito obrigado. Fiquem bem e até mais. Tchau. 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 Tchau.